Você gravou também aqui, com parceria sua com Franco Latardo e com Alci Marques, Saudade Louca, a Yamadrinha Bete Carvalho. Essa foi a Yamadrinha Bete Carvalho, que é outra pessoa que tinha que estar nesse DVD, né? Sem dúvida nenhuma, a Bete Carvalho abriu as portas não só pra mim, como pro Zeca, até agora falei do primeiro samba gravado, pro Zeca foi com ela, né? Cantando com ela. E o Fundo de Quintal, o Jorge Aragão, enfim, todos do samba da minha geração, lá do Cássico de Ramos, tem muito o que reverenciar e amar e idolatrar a Bete Carvalho, onde quer, em todos os pontos da carreira dela, que ela sempre foi muito certa do que ela sabia, do que ela queria fazer. A pesquisa de repertório dela sempre foi uma coisa muito importante, muito bem garimpada pra ela cantar as músicas com propriedade, com letra, com tudo que ela, que mais interpreta, que ela mais ouve com o autor cantando nas fitas, pra cantar detalhes que o cantor canta, que o autor canta, pra retratar exatamente, fielmente, o que é a obra do autor. Eu ratifico realmente que você tá falando da Bete. Vamos fazer o seguinte, Arlindo, mata essa saudade louca aí pra gente. Também, tô com muita saudade da minha comarca. Daqui a pouco ela volta cantando por aí. Deus quiser. Nunca mais ouvi falar de amor. Nunca mais eu vi a flor. Nunca mais um beija-flor. Nunca mais um grande amor. Assim que me fizesse um sonhador. Levando a dor pra ter um fim. Pra nunca mais e nunca mais. O meu amor, eu tive jeito de sorrir. Eu tive efeito de me abrir. Ando louco de saudade. 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 Oh, que é louca por você. Ando louco de saudade. 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 Oh, que é louca por você. Artipação especial Ulisses. É, é, é. O pagode do Arlindo 3. Ando louco de saudade. Ando louco de saudade. Ando louco de saudade. E a galinha é Bete Carvalho! Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beijafor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Amor, eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de abrir Ando louca de saudade Saudade, saudade Oh, que é louca por você Ando louca de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca por você O tempo voa E não perdoa Só magoa Sobredão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás Que a velha frase O vento leve O vento leve Era até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar Te amou Nunca mais eu lhe abro Nunca mais um beija-flor Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca por você Ando louca de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, oh Que é louca por você Agora eu quero saber o seguinte, Arlindo Qual é a emoção Qual é a sensação De transferir esse DNA maravilhoso Maravilhoso de cantor, compositor, intérprete para o seu filho Como é que é ter a cria ao lado, compondo, interpretando com você a participação do Arlindo Neto Que ficou maravilhoso no Império do Divino É Tem Tem uma coisa que é responsabilidade A responsabilidade desse Desse Disso aí, né Do meu filho ser cantor, etc É uma coisa que É Às vezes foge um pouco Do que a gente Sei lá Porque muitas vezes as pessoas criticam, né As pessoas querem Não, ele está empurrando o filho Ele está ajudando demais o filho Então a gente fica na dúvida Entre deixar demais E cobrar demais Do filho E eu sempre cobrei muito dele Primeiro que ele estudasse Que ele estuda Ele é um estudante Está mostrando isso Passou nos vestibulares lá do Rio de Janeiro Mais difícil na área que ele quis Que é a SPM Ele passou em propaganda Vai fazer Passou em 2010 agora, né Nesse ano Enfim Estudar música Ele estuda música já De algum tempo É um pouquinho preguiçoso Para tocar Mas toca bem e tal E ele começou a crescer Ele não era muito afinal Daqui a pouco ele começou a se ligar Ouvir, ouvir, ouvir E cantar Ele sempre gostou muito de cantar Samba de Enredo Aí algumas pessoas começaram a chamar Incentivar isso nele Independente de mim Ele, pai, posso ir e tal Eu deixava Ele foi Puxador Mirim da Padre Miguel Da Estelinha da Mocidade Que a mãe dele é É Padre Miguel Aí depois cantou na escola principal Com o Bruno Ribas Depois o Bruno Ribas foi para Tijuca Chamou, ele foi Na Padre Miguel Antes ele ganhou o prêmio Com o melhor intérprete Mirim Então ele começou a se destacar E começou a compor também Nós tivemos Samba de Enredo Junto para o Império Esse ano Perdemos No final de 2009 Ganhou o Samba de Enredo Da União da Ilha do Governador Esse Samba de Carnaval de 2010 É o Samba dele E ele começou a despontar E eu Claro que eu Não podia deixar De 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 ajudar o meu filho Dar uma Uma moral Eu comecei a chamar Para participar dos meus shows E tal E ele foi tomando Né Tomando vontade Tomando corpo Eu lembro que no Pagode do Arlindo Ele tinha 10 anos de idade Ele canta Pertinho de você Ele se apresenta Ele canta E agora nesse outro Ele já aparece Toda Estou chegando Cheio de graça E tal A evolução De um artista Espero que ele Seja acima de tudo Um sambista Seja feliz Né Cantando Compondo Ou até fazendo outras coisas Mas amando o samba Acima de tudo Que os orixás Estejam ouvindo Acho é E que ele seja Tão talentoso Quanto o pai Tomara que ele me supere São Jorge deve estar lá em cima É O meu império é raiz Herança E tem magia Pra sambar o ano inteiro Imperiano de fé Não cansa Confia na lança Do santo guerreiro E faz a festa Porque Deus é brasileiro O meu império é raiz Herança E tem magia Pra sambar o ano inteiro Imperiano de fé Não cansa Confia na lança Do santo guerreiro E faz a festa Porque Deus é brasileiro O meu império é raiz Herança E tem magia Pra sambar o ano inteiro Imperiano de fé Não cansa Confia na lança Do santo guerreiro E faz a festa E faz a festa Porque Deus é brasileiro Cantar Cantando em calma De oração É rei até de paz Delicidade Pra nossa gente Não para de dançar E como tem Deliciosidade Senhor Olhar por nós Até por quem Perdeu a fé O meu amor É a festa Do divino Para dar promessa De joelho ou fé Hoje tem magia Do batido Amor Pai na folia É a festa O guerreiro São colorido São na real Semana santa Pode chegar Que aqui Confessa Todo isso Hoje tem magia